Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao evento. Meu nome é Angélica, sou doutoranda em Antropologia Social pela UFG, pela Equipe do PPG, sou cubana, e é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Vou apresentar o evento. O evento se chama Autoritarismo, Trabalho, Forçosos e Direitos Humanos na América Latina. Gostaria de chamar para a mesa o professor Dr. Han Carrillo, por favor. Gostaria de chamar para a mesa a professora Milena. Gostaria de chamar o professor Eris, por favor. Gostaria de chamar o professor diretor da faculdade, o professor Luís Melo. Gostaria também de convidar todos vocês. O evento vai ser no horário da manhã e no horário da tarde. Vai ter debates muito interessantes, debates sobre Cuba. A gente vai falar sobre autoritarismo, vai ter professores da sociologia, da antropologia, ativistas super importantes, falando sobre Cuba. Então, gostaria muito de agradecer vocês e convidar no horário da tarde, que também tem palestras. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Hans, e muito obrigado a professora Milena Dovalle que está aqui conosco e ha puesto este evento junto para nós. Quero brevemente introducirme. Me chamo Erick Cartel e sou o coordenador ejecutivo da Fundação por as drogas humanas em Cuba. FHRC, trabalho diretamente com nosso presidente Tony Costa, que por idade não pôde estar conosco hoje, mas nos apoia em tudo o que fazemos e está extremamente agradecido por ternos na universidade hoje. O que faz FHRC? Nós temos uma visão que é uma Cuba melhor possível. Temos muitos programas dentro de Cuba e fora de Cuba. Temos uma presença em 16 países e um dos focos mais grandes que temos é following the money, como dizem em inglês, que é seguindo os recursos que tem o regime cubano. Que um dos mais grandes é o tema dos doutores cubanos e que o regime cubano faz bilhões de dólares ao ano por esclavidade moderna e contra nossos doutores cubanos. Agora vou passar a Hans ou Milena. Hans, muito obrigado. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, todas e todos vocês. Eu sou Hans Carril Guaj, eu sou professor desta faculdade, desta casa. Sou sociólogo, faço pesquisas em duas áreas, fundamentalmente. Uma delas tem a ver com regimes autoritários na América Latina, com um foco muito maior em Cuba, pelo fato de ser cubano. Eu sempre falo que essa pesquisa sobre autoritarismo é uma pesquisa muito mais desenvolvida por afetos relacionados com a indignação, com a raiva, com a preocupação, com a dor, pelo presente, pelo futuro do meu país. E recebo outras pesquisas que estão associadas às religiões de matriz africana. E aí eu compenso, equilíbrio, minha espiritualidade fazendo essa pesquisa mais por amor e mais por outros afetos mais positivos. Se ficar só com a primeira, acho que seria ruim, não duraria muito tempo, teria que ser internado mais rápido. Então, este é um evento que começou a se articular há algum tempo atrás. Eu tive a honra de trabalhar com várias pessoas para poder estar aqui e organizar este evento, especialmente com a Milena, que tem tido toda uma força enorme. Eu não vou apresentar ela, obviamente, ela só vai se apresentar. Mas tem sido uma honra, Milena, todo esse diálogo nosso, até às vezes de noite, 11 da noite, Milena me escrevendo. Mas com muito amor, com muito respeito, com muita preocupação, porque tudo saísse bem. Então, foi uma honra fazer isso. Também tenho sido uma honra estar aqui, dialogando com várias organizações civis, que tem Cuba como principal temática, entre essas é a ACL, Associação de Comunos Livres, que é coordenada pelo colega Leodanes, que é aqui presente, que vai também dar seu testemunho. E também com Cuba decide, que é uma organização também que está presente em vários países do mundo. E cuja presidente se chama... Nossa, esqueci o nome para acreditar. Rosamaria Payá. Rosamaria Payá. Então, passo a palavra para a Milena, para que esteja presente. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, obrigado a todo mundo por estar aqui, obrigado ao Luiz também por aceitar o nosso convite, de também estar aqui conosco, apresentando o evento. E sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e que sejam ricos, respeitosos, e, sobretudo, muito esclarecedores. Os nossos debates, os nossos diálogos, enfim, o nosso evento de forma geral. Obrigado. Bom, bom dia. Eu chamo... Meu nome é Milena Dovale, eu sou brasileira, e sou jornalista de formação, e sempre trabalhei com movimentos sociais, trabalhei na área ambiental muitos anos, e fui com o programa Mais Médicos no Brasil, quando ele veio, comecei a me questionar e a pensar o porquê que era diferenciado e o que acontecia com todos esses médicos que aqui estavam. Porque eles não recebiam seus salários integrais, porque esse dinheiro não era entregado a eles, porque eles não tinham liberdade, como nós, brasileiros, sempre tivemos, desde a época que começou a nossa democracia. Então, isso foi levando vários estudos, e depois eu acabei indo trabalhar nos Estados Unidos, e conheci a Fundação de Direitos Humanos para Cuba, e depois disso, através... Antes eu já tinha conhecido o jornalista Duda Teixeira, que aqui vai estar presente, e outro jornalista, Leonardo Coutinho, que também trabalhou muito esse tema. E aí, depois, quando eu fui trabalhar com essa fundação, foi maravilhoso, porque eles me deram a oportunidade de trabalhar dentro do meu país, ajudando as pessoas que ajudavam a construir o nosso próprio país. E com uma área tão significativa que é a área da saúde. Eu não vou me estender muito, eu acho importante, eu e o Hans pensamos nesse evento como uma possibilidade e esclarecimento, informação, para que vocês, estudantes, possam ter um poder crítico, e possam ter sempre os dois lados. Eu, como jornalista, sempre trabalhei levar os dois lados. Então, e a gente sente muito falta de um dos lados, principalmente dentro da universidade. Eu fui estudante, fiz jornalismo, já fui um de vocês, então, eu sei bem como faz falta, às vezes, um outro lado também, até para a gente poder ter o poder de escolha. E é isso que eu acho que é a grande oportunidade que a gente está dando aqui, não é, Hans? Esse evento foi muito pensado, como o Hans falou, a gente vem batalhando muito, eu não sou sozinha, eu trabalho muito com a Associação de Cubanos Livres, e tenho uma equipe da fundação que aqui vai estar, e vocês vão conhecer, e a gente trabalha muito junto, tem a Madelívia que trabalha dentro da ilha, e tem projetos, e vai contar para vocês, tem o Eric e o Luiz, que trabalham com uma coisa muito importante, que são os repressores, que são aquelas pessoas que realmente intimidam, ameaçam, e ele vai poder explicar mais. E a ideia é essa, eu tenho filho da idade de vocês, e a minha ideia era essa, era proporcionar a vocês o que eu vejo que hoje meu filho tem, a gente mora nos Estados Unidos, num lugar onde mora, ele estuda com gente do mundo inteiro, e ele tem a possibilidade de conhecer um pouco de vários lados do mundo inteiro, e eu acho que isso falta no nosso país. Então, essa foi a missão que eu tive aqui, de levar para vocês um pouquinho, vocês vão ver testemunhos de pessoas que trabalharam aqui no Brasil, que estiveram nesse lugar, porque não sou eu que tenho que dizer, são eles que vão dar o seu rosto, dizer seu testemunho, e a ideia é essa, que vocês possam ter mais informação para criar as próprias, o que realmente vocês acreditam, de acordo com os seus valores, mas que vocês tenham informação suficiente para poder fazer as escolhas. E é por isso que a gente está aqui dentro da universidade, eu queria agradecer muito ao diretor que assentou esse convite de estar aqui, agradecer demais ao Hans, que exatamente a gente virou noites conversando, agradecer a Angélica, que é a esposa do Hans e professora que nos deu total apoio, e agradecer a vocês pela oportunidade de ter a vontade de ter mais informação, porque vocês são o futuro. Então, para mim, isso é muito importante, para a Fundação isso é muito importante, que vocês possam se informar e possam realmente se engajar em coisas que realmente tenham a ver com os valores da liberdade e democracia. Bom, gente, bom dia. Que bom vocês aqui. Quero saudar o meu colega aqui da faculdade, o professor Hans, que está na organização do evento. Milena e Eric, sejam muito bem-vindos. Bem-vinda e bem-vindo. Angélica, sempre contribuindo de tantas formas, em tantas frentes. Obrigado por você estar aqui também. É muito bom ver o auditório quase cheio. Tem sido muito difícil fazer eventos presenciais e difícil mobilizar a atenção das pessoas. Isso realmente, acho que na universidade, especialmente depois da pandemia, tem se tornado uma experiência muito complexa. Então, boas-vindas especialmente a nossos estudantes e às nossas estudantes que estão aqui, mas especialmente também às pessoas convidadas, que vieram para falar para nossos estudantes e estudantes, e as nossas e as nossas estudantes, e as pessoas que estão assistindo de casa, ou do trabalho, ou de outros lugares, ou, eventualmente, não sei se isso vai ficar disponibilizado depois, no canal do YouTube. Então, isso aqui é uma celulazinha, digamos, que vai ser acessada por várias pessoas em momentos diferentes. Então, a todos vocês, as boas-vindas. E dizer que a nossa faculdade abriga cinco cursos de graduação, para quem não conhece. Então, nós temos dois bacharelados em ciências sociais, um em políticas públicas, ciências sociais e políticas públicas, uma licenciatura em ciências sociais, que esse ano completa 60 anos, exatamente, foi criada um pouco antes do golpe militar no Brasil. Então, imagine o desafio que não foi criar um curso de ciências sociais em, sei lá, 10 de março, e o golpe veio em 1º de abril, 60 anos atrás. Muitos estudantes perseguidos, professores, pessoas precisaram sair do país. Então, a gente está celebrando esses 60 anos num cenário também de memória e de registro de violações de direitos humanos, de perseguição, de práticas autoritárias, que eu acho que são parte também do debate que vai ser feito aqui. Mas, além disso, nós temos um curso de museologia e temos um curso de relações internacionais. Então, eu acho que aí esse é o nosso horizonte de formação na graduação. E, em nível de pós-graduação, nós temos formação em antropologia social, programa ao qual a Angélica está vinculada, o programa de sociologia, ao qual o professor Hans e eu estamos vinculados, e o programa de ciência política e relações internacionais. Então, esse é o nosso leque de atuação. Nós somos uma comunidade de aproximadamente mil pessoas, se nós juntarmos estudantes de graduação, pós-graduação, pós-graduação, lato senso, que ainda temos, uma em políticas públicas, mas também temos um corpo docente com aproximadamente 60 professores e em torno de 12 técnicos administrativos. Então, essa é a nossa comunidade. E dizer que a faculdade está à disposição de vocês, nós temos uma estrutura pequena, mas eu acho que acolhedora, não é, Hans? Então, se precisarem de qualquer tipo de apoio, o Hans e a Angélica seguramente vão saber a quem procurar e como fazer acontecer. E dizer que a faculdade e a UFG é esse espaço da pluralidade, é esse espaço da diversidade, é esse espaço de procurarmos conhecer mais, de procurarmos entender quais são os desafios do nosso tempo presente, e especialmente de tentarmos contribuir para a construção de sociedades mais justas, sociedades onde não haja violação de direitos humanos, sociedade onde seja garantida a liberdade de todas as pessoas, e sociedades que tenham um horizonte de democracia. E isso inclui a nossa, porque, infelizmente, nós estamos vivendo momentos muito trágicos, desde, sei lá, 2016, pelo menos, quando houve um golpe parlamentar, literalmente, e tivemos uma mudança na condução do país. Então, eu já tenho quase 60 anos, e quando tinha a idade de vocês, jovens, que estão aqui, em torno de 1984, 1986, a gente acreditava sempre num futuro muito melhor. A gente acreditava que o sentido democratizante da vida estava garantido. E hoje, a gente não... Hoje não, já faz um tempinho, a gente não tem mais essa certeza. Então, de fato, a gente precisa estar muito atento, a gente precisa estar muito forte, a gente precisa estar muito vigilante, unidos e unidas, para garantir essa sociedade que a gente precisa, não só para a gente, mas para o mundo inteiro. Então, o que precisarem, Hans, estou à disposição. Um bom dia e um bom evento para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.